Onde está a missão do sonho? Fico mais perto pra ver se você vê A noite é muito longa, a mal está tudo bem Só falta você Você tem inimigo e corre de vaca Dá uma vontade, vontade de te ver E te matar de prazer E eu vivo sozinho com esse reclamo Só quero dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Mas em vez eu tô na tela, tem amor Isso já é o lado da manhã Você me apareceu Me vejo que felicidade do amor Mata saudade, saudade da luta Hoje eu vou te amar Trabalhe Vamos viragem Vamos viragem Vamos virar seu coração A roça, a roça Fico mais perto pra ver se você vê A noite é muito longa, mas está tudo bem Só me falta você Só me falta você Só me falta você Pra ver se você vê Pra ver se você vê Hoje eu tô na espera A noite é muito longa, mas está tudo bem Você me apareceu Você me apareceu O banheiro de felicidade do amor Mata saudade, saudade da luta Hoje eu vou te amar Pra valer Tão uma viragem Tão uma viragem Tão uma viragem